O Santo de Israel, Supremo e Justo Ser, No seu cercado estás, De glória e de poder. Tu és o Criador, Do mar, da terra e céus, O mais sobremerguei, O nosso eterno Deus, Em santa adoração, Nós vimos suplicar, A graça e todo o bem, E força pra lutar, Aceito, amado Pai, Os hinos de louvor, Que nós, os servos teus, Cantamos com fervo. Amém. Amém. Amém.